Meu caro irmão, minha cara irmã, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria! Na nossa meditação para o mês de Maria, para esse dia de hoje, eu quero convidá-lo a refletirmos sobre o título de Nossa Senhora, Espelho de Justiça. A Virgem Maria é comparada com o espelho, mas o espelho que tem uma característica muito especial, Espelho de Justiça. A comparação com o espelho é muito bonita e muito própria para Nossa Senhora, porque o espelho é algo que não se mostra, mas é algo que reflete, ele reflete aquilo que está diante dele. E exatamente Nossa Senhora é chamada de Espelho de Justiça. Na Sagrada Escritura, o termo Justiça tem um alcance muito maior do que o sentido que nós lidamos habitualmente. O termo Justiça na Bíblia significa a santidade, principalmente quando esse termo é usado relacionado a Deus. Justiça quer dizer santidade. Agora, se nós unimos estes dois conceitos, o conceito do espelho e o conceito da justiça, nós vemos como é belo chamar Nossa Senhora de Espelho de Justiça. Espelho porque Nossa Senhora não se mostra. Nossa Senhora reflete. Reflete o quê? Reflete a santidade de Deus. Porque exatamente o espelho reflete aquilo que está diante dele. Nossa Senhora reflete a santidade de Deus. Porque ela sempre viveu na presença de Deus. E por isso, ela é o espelho da santidade de Deus. E por isso que toda a glória de Nossa Senhora, toda a beleza de Nossa Senhora, muito longe de nos afastar de Deus, de nos desviar de Deus. Não, pelo contrário. Nossa Senhora, com a sua santidade, ela nos leva a Deus. Porque ela é o espelho da santidade de Deus. E o que é que reflete em Nossa Senhora da santidade de Deus? Reflete, em primeiro lugar, a pureza de Nossa Senhora. A Virgem Maria é toda pura, toda santa. E assim, ela é uma imagem da pureza, da santidade de Deus. O anjo, quando saúda Nossa Senhora na anunciação, lhe diz, ave cheia de graça. Essa plenitude de graça é uma imagem da graça infinita que é o próprio Deus. Nenhuma criatura puramente humana foi tão repleta da graça como Nossa Senhora. Ela é a cheia de graça. Ela é a pessoa humana mais cheia de graça que Deus já criou e que Deus acumulou de graças. Nossa Senhora também reflete a santidade de Deus porque nela não há o pecado. Em Maria não existe o mal, não existe o pecado. Ela jamais compactuou com o mal, com o pecado. Ela é toda de Deus. Ela é toda santa. Ela é toda pura. Então, ela reflete a santidade de Deus. Ela é o espelho de justiça. Nossa Senhora reflete também o amor de Deus. Quando nós contemplamos a sua vida, como o Evangelho nos relata, nós vemos que a Virgem Maria estava sempre inflamada pelo amor de Deus. É isso que a leva até Santa Isabel. É isso que a leva a intervir nas bodas de Caná. E em cada momento da sua vida, Nossa Senhora sempre age inflamada pelo amor de Deus. Ela, portanto, é o espelho do amor de Deus. Nossa Senhora também é o espelho da compaixão, da misericórdia de Deus. A Virgem Maria, nas bodas de Caná e ao pé da cruz, reflete a misericórdia de Deus. Nas bodas de Caná, ela reflete a bondade, a misericórdia de Deus, que se compadece de nós e vem ao nosso socorro. Ao pé da cruz, ela reflete a misericórdia de Deus, porque ela, pelo amor que ela tem por nós, ela entrega o seu filho à morte por nós. Assim como o Pai não poupou o seu próprio filho para nos salvar, a Virgem Maria também entregou o seu filho à morte para nos salvar. E nós poderíamos passar todas as virtudes de Nossa Senhora, mostrando como que ela reflete a santidade de Deus, a sua fé, a sua esperança, o seu amor, já falamos, a sua humildade, a sua fortaleza, de modo que a Virgem Maria é toda de Deus e ela é um espelho onde nós contemplamos a santidade de Deus. Que Nossa Senhora nos conceda também a graça de sermos também nós, apesar de nossas limitações, que nós também possamos ser espelhos para refletirmos no mundo a santidade de Deus. Na nossa vida de cada dia, nós possamos dar o nosso testemunho cristão e que as pessoas vejam em nós um traço de Deus, porque nós somos filhos de Deus e temos que manifestar na nossa vida os traços da justiça, da santidade de Deus. Virgem Maria, espelho de justiça, rogai por nós. Salve Maria!